Música Sambrou Quando você chegou Você passou E nem sequer não levou O que eu achava era meu Só me deu Meu coração ateu Me usou Perdeu, morreu E agora o que restou Fui eu Eu que nunca soube o que fazer Vamos destilar, combater Vamos masticar com você Sem você Eu que nunca soube o que senti Vamos respirar por aí Sem caber em todas as coisas Indica o respeito Como a arte 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 O que é, a arte A arte Eu que nunca soube o que fazer Como destilar, como arder Como matirar, como ser Sem você Eu que nunca soube o que sentir Vamos respirar por aí Sem café E digam respeito a arte A arte A arte A arte A arte Lindo Gente, eu estou amando Vocês estão gostando? Eu estou amando E agora o que era bom vai ficar muito melhor ainda Eu estou amando